Quando eu falo de grandes mestres em todas as palestras de liderança inteligente em Venas, que eu ministro, eu sempre cito José Luiz Tejom Megido. O Tejom, autor de mais de 30 livros, entre eles o Guerreiros Não Nascem Prontos, é um dos exemplos de vida para mim, de superação e de condução ética de uma carreira brilhante. Como um pensador, aliás, tivemos juntos durante muito tempo, um programa chamado Chapéu Pensador. Eu quero que você, Tejom, além de me dar a honra de estar aqui batendo esse papo comigo, me diga o seguinte, nesse mundo em que poucos são mestres, no sentido de querer educar, e você que tem uma história na educação fantástica, a pedagogia da superação, que é o seu mestrado, o que é que tem acontecido com as lideranças desse Brasil ou mundo afora? O que é que precisa mudar numa liderança, para que ela seja uma liderança inteligente? E eu estou falando isso porque está dentro do contexto de mestres, que eu estou homenageando e que eu estou, obviamente, entrevistando como você, sendo um grande mestre para mim. O que é essa pedagogia da superação, e que é tão importante no processo de educação empresarial? Amigo Ortega, primeiro, te admiro muito, você é um guerreiro, você tem uma coisa poderosa que é um capital motivacional fantástico, não só para você, mas para impregnar onde quer que você vá, e é um conhecedor da nobre arte da venda. Portanto, prazer estar aqui com você, você fala da pedagogia da superação, aí no meu estudo profundo que eu fiz, e ali atrás de mim você vê um quadro dos Beatles, e a frase mais genial dos Beatles, em inglês, foi The love you take is equal to the love you make. Quer dizer, o amor que você recebe é igual ao amor que você dá. Portanto, a pedagogia da superação significa uma capacidade gigantesca de amar. E amar, aí que está a coisa. Não é amar o perfeito, porque nada na Terra é perfeito. O verdadeiro amor é quando você ama a imperfeição, para quê? Para poder aperfeiçoá-la. Um grande executivo, um grande professor, um grande vendedor, ele ama o que ele está fazendo, porque ele sabe que no ato da venda, ou no ato da educação, você sempre poderá estar aperfeiçoando a tecnologia que você vende, ou a cadeira que você está lecionando, e principalmente você poderá estar aperfeiçoando o cliente, o usuário do que você vende, os funcionários da sua empresa, os alunos. Ou seja, essa palavra é a palavra-chave da pedagogia da superação. Compreender que o mundo é imperfeito, não esperar perfeito, e aí você fica muito feliz, porque você dedica a sua vida à coisa mais nobre do mundo, a aperfeiçoamento das imperfeições. E ela começa muito com você. Eu amo e adoro a atividade de vendas, porque ela nos obriga a conhecer o outro, ela nos obriga a sair de dentro da gente, ela nos obriga a coisa talvez mais fascinante, da venda, que é a venda mais difícil do mundo. Sabe qual é? É vender você, para você mesmo. O vendedor, e todos nós somos vendedores, um professor é um vendedor, um escritor é um vendedor, o presidente da república é um vendedor, deveria ser. Ou seja, vender você para você mesmo, todos os dias, você tem que vender o ânimo do dia, você tem que vender que o não que você escuta está ali para aperfeiçoar, para que você consiga assim. Os alunos que vão mal numa classe, devem te incomodar profundamente, porque você tem que ficar incomodado. Como é que eu faço aqueles alunos, que não gostam, e tem uns que não gostam de estudar, como é que eu faço com que eles sejam melhores alunos, e possam ser tão bons, quanto os melhores alunos de uma classe, os meus melhores clientes, enfim. Portanto, a pedagogia da superação, tem um princípio, a educação nos ensina a superar. Um executivo, um CEO, um presidente de uma empresa, é um educador. Um pai, uma mãe, um grande educador. Um gerente de vendas, um grande educador. Um vendedor, uma pessoa que se auto-educa, um autodidata. Portanto, pedagogia da superação é, preste atenção nas pessoas mais admiráveis, porque elas irão inspirar você, a ser uma pessoa melhor, todos os dias. Querido amigo, Ortega, parabéns por essa bela ideia, e conte comigo sempre, que a pedagogia da superação, aqui no meu último livro, Guerreiros, um laço em prontos, está ali, e eu estou escrevendo o próximo, o ano que vem, que é o poder do incômodo. Tudo que nos incomoda, nos movimenta, nos transforma. Viva o planeta, imperfeito, mas ótimo, me estimula, consideravelmente, a aperfeiçoar. Começando por mim. Abraço a você, e todo o teu público maravilhoso. Valeu, Ortega.